Olá do Youtube, Marcelo Vlogs falando E mano, hoje tamo aqui com esse vídeo que... Eu e meu irmão vai fazer, tá ligado? E o vídeo vai ser como? Hoje o vídeo vai ser com isso aqui, ó É... Ah, não, não, não Não é sorvete não Isso aqui foi... Um negócio muito louco que eu tentei fazer, mas não deu certo É... Tem negócio lá Molenga Uma geleca Tentei, mas não deu Olha o que saiu O bagulho quase não se mexe Lá ele, mano, olha Daora Fica até bonitinho, fica até bonitinho Oi, irmão É... Bom, galera Vai ali na parede O negócio ali Pra ver se... Vai Sim Nossa Nossa Bom, galera Resumindo aqui o vídeo E meu irmão Vamos fazer Uma guerrinha, tá ligado? Uma guerrinha aqui de Slime que não deu muito certo E bora pro vídeo E vamos ver o que acontece Vamos que vamos Bom, galera Vamos que vamos começar Vamos entregar Eu vou entregar um pouquinho de slime pra meu irmão aqui E um pouquinho ficar pra mim Vamos que vamos Já dividi aqui Ele tá com o dele na mão Nossa Sujou a câmera aqui em cima, tio Agora Eu tô com o meu tanto Daqui E ele tá com o tantinho dele Como você pode ver Tá tudo igual Nossa, eu tô com mais Toma Galera, para pra... São merda Para pra observar, tio Ó, se liga Olha no efeito Ó, efeito, efeito Catibum Eita Parece a Maria Mole, irmão Caiu de novo Eita Tá parecendo um cocô Meu Deus, tudo caindo Irmão Meu Deus Tá parecendo aquele negócio Bom, galera Vamos começar, né Eu tô aqui Ele tá ali E vamos Começar A guerra em três Não vai se esquivar Três Ah, tomou Toma, caiaco Nossa, grudou Ai, minha costa Toma Ai Toma Toma, caiaco Ai, minha bunda Mó melera Tá aqui em casa Nossa, eu tomei na cara Eu tomei na cara, mano Vai tomar Consegui tirar Não Chegou nem aí, tio Toma Na cara Ai Ai Toma Toma, su Ai Um Um ovo Eu peguei um pouquinho Ai Peguei um pouquinho Toma Ai, meu Deus Eu não tenho nada Galera Se arrumou Onde pegou Aí pegou Galera Aqui é a nova Radicora Galera Vamos pra lá Ai Ai Que merda Caiu O Hashtag Iam Pedro Hashtag Bom, galera Nossa Nossa É Esse foi o vídeo de hoje Esse foi o vídeo de nada Eu não tenho marca Eu vou Gravar Muito Vlog Hoje Muito Vlog Ai Gravar só um pouco Deixa o vídeo de bater uns 5 minutos Tá ligado Aí Tá ligado E galera Quem gostou Ai dessa guerrinha Só foi pra avisar vocês Vem que eu tô de volta Tá ligado É a mão A mão Ó a situação Situação Dessa mão Aqui Bom Foi isso galera Quem gostou Ai Se inscreve no canal Joga Like Nesse vídeo Ó Eu sei que vocês gostaram Quer ver Quer ver Fala ai É É nada Já errou Já errou Já errou Que bom galera O vídeo vai ficando por aqui Agora é verdade É Quem gostou ai Se inscreve no canal O Ai Daqui Galera Olha só pra mãe disso aqui mano Olha E aí Não é grande Vai pra sua cabeça Toma Na cabeça Irmão É Ai caramba O caraca Isso doi Ai Fuguei a minha perna É O vídeo foi esse galera Quem gostou Já sabe Se inscreve Larga aquele like Maroto Tá ligado Valeu Valeu É nóis E Fuuu Ai